Olá meus amores hoje nós vamos fazer um recheio de óleo para você rechear tortas bolos enfim ou comer sozinho mesmo é delicioso que nós vamos precisar uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite uma caixinha de 200 ml de chantilly que eu vou bater né tá geladinho dois pacotinhos de óleo eu comprei esse daqui que vem três pacotinhos dentro eu ocupei só dois viu gente então é o seguinte ó eu peguei separei o recheio da bolachinha e essa bolachinha aqui ó eu vou triturar ela vou colocar ela dentro de um saquinho e vou deixar ela em migalhas né a gente vai misturar no recheio depois então bora lá preparação da nossa receita que é deliciosa em uma panelinha eu vou colocar o leite condensado vou colocar uma caixinha de creme de leite agora nós vamos levar ao fogo até engrossar levamos ao fogo agora nós vamos colocar o recheio da bolachinha vou pegar um restante aqui e vamos mexendo até que dissolva bem aí quando tiver no ponto eu volto e mostro para vocês oi meus amores já está no ponto olha só o creme tá vendo é esse ponto aqui eu vou desligar agora que que eu vou fazer eu vou levar para para esfriar e depois a gente vai dar continuidade a nossa receita amores olha só o leite condensado mais creme de leite esfriou tem que esperar esfriar bati a caixinha de chantilly tinha 200 gramas né agora que que nós vamos fazer nós vamos misturar misturar esse chantilly imagine como vai ficar bom isso então vamos misturar 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 liquidificador, tá? Agora vamos jogar aqui. Prontinho. Vamos misturar. Olha a delícia que é isso, gente. Prontinho, gente. Misturei tudo. Olha isso. Olha isso. Agora eu vou levar à geladeira. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Meus amores, olha a textura disso daqui. Dá uma olhada. Que maravilha. Lindo, né? Aí você pode fazer qualquer coisa com esse recheio. Ou até comer puro, viu? Maravilhoso, olha. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Olha, não se esqueça de deixar a sua inscrição. Ative o sininho, né? E deixe muito joinha. Comente aí se você gostou. Beijos da Maracapio. Amo vocês.